Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Arlândio, do canal A Voz da Bíblia. Antes de lermos em Hebreus 11, versículo de número 10 em diante, de número 17 em diante, digo melhor, eu gostaria que você se inscrevesse no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, aperte o sininho, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar. Jesus tem uma bênção especial para a sua vida. Eu quero falar hoje a respeito de fé, começando com o nosso pai da fé, Abraão. Quero ler, nós sabemos que Abraão, ele é considerado pai da fé porque ele fez um dos maiores atos que um homem poderia fazer, um homem carnal, um homem pecador poderia fazer. Abraão, a fé é testada, Gênesis 22, 1 Pedro 1, 7 e Tiago 1 e 12. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão, quando foi oferecer Isaac em sacrifício, ele foi obedecer a ordem de Deus. Só que ele sabia que Deus era poderoso para trazê-lo de volta dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé Isaac, filho de Abraão, e Jacó e Isaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. Aleluia. Jacó, pela fé, abençoou os filhos de José. Louvado seja o nome do Senhor, e adorou a Deus, encostado na ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José pediu que, quando que ele ia morrer, mas, quando o povo de Israel fosse levado de volta para Canaã, para deixar-se os ossos dele no Egito. Era para levar os ossos dele para a terra de Canaã. E isso foi feito para a glória do nome do Senhor. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A fé é coisa tremenda. A fé, ela remove montanha. A fé, ela faz o homem tomar atitudes que, aos olhos daqueles que não têm fé, parece que é um risco. Mas, a mãe e o pai de Moisés, pela fé, fizeram isso, desrespeitando até a ordem do rei do faraó. Glória a Deus! Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Aleluia! Ele escolheu sofrer com o povo de Deus, mas não quis continuar a ser chamado filho da filha de faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, nós temos que pensar como Moisés, ficar firme, porque nós temos uma esperança, nós cremos no Filho de Deus e sabemos que às vezes sofremos aqui, mas já estamos enxergando do outro lado a eternidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, Moisés guiou o povo de Deus na vereda pelo mar, no caminho pelo mar. O mar se abriu e eles passaram em terra seca, mas as pessoas que não tinham fé que vinham atrás para tentar levar de volta essa multidão de israelitas que agora estavam indo para a sua liberdade. Os egípcios entraram pela ignorância no mar e o mar se fechou e eles morreram. Pela fé caíram os mortos de Jericó, os muros de Jericó, digo melhor, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Essa menção aqui de sete dias tem uma representatividade muito grande. O número sete é o número de Deus, é o número da vitória. louvado seja o nome do Senhor. E pela fé, Raabe, Ameretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo ou acolhendo em paz os espias. Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Esses são nossos heróis da fé. O escritor hebreu disse a fé. Paulo também disse isso. A fé é o firme fundamento. Das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. Viva pela fé. Não viva por vista. Não viva por vaidade. Não viva por ganância. Não viva como o mundo vive, mas viva pela fé. Ainda que sofremos, ainda que padecemos, ainda que somos maltratados ou injuriados, ou até mesmo açoitados, ou até mesmo mortos. Sabemos que a nossa fé, naquele dia, ouviremos a voz do Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e ressuscitaremos no corpo de glória para vivermos com ele eternamente. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João. Dá o seu like, faça o seu comentário, aperte o sininho e compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.